Oi, meu nome é Marina, sou produtora de moda e hoje nós produzimos o catálogo novo da Ticante. A coleção da Ticante foi inspirada na miscigenação da cultura brasileira, então eu quis pegar bem essa mistura, essa mistura africana, europeia, asiática, eu não foquei somente numa cultura, eu misturei várias, vocês vão ver na coleção, vocês vão encontrar floral, estampa tribal e modelos que remetem ao grupo asiático, então eu fiz essa mistura. As peças estão incríveis, muita coisa linda, a Mônica arrasou nessa coleção. E nós tentamos fazer uma produção bem leve, para que as pessoas consigam associar realmente o que elas vão usar no day by day. Então jogamos aqui no estúdio, jogamos aqui nas fotos, realmente o que as pessoas vão usar em casa, como elas vão produzir. Para vocês encontrarem nossa coleção, é só vocês entrarem no site www.ticante.com.br E também tem o nosso Instagram, que é ticante.br.